Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama, peça a mesma antiga trama que não se desfaça. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Talvez eu nem devesse falar mais nada, né? Vinícius de Moraes é tão singular em sua poesia que parece expressar tudo o que sentimos. No entanto, nos atentemos à última estrofe. É mesmo divino quando vivemos a nossa vida com toda a nossa vontade e potência de agir, não? A efemeridade da vida, esse passar em um piscar de olhos é um tema muito recorrente na literatura. Às vezes a gente parece esquecer disso, mas é sempre bom nos lembrar de que a vida é curta e de que precisamos aproveitá-la com toda a nossa essência. E para aproveitar excelentes momentos na sua vida diária, vem ser Platão. E para a nossa essência, dass x na avem aupa大ia. Legenda Adriana Zanotto